Música Fala galera, tudo bem com vocês? Caldantas aqui diretamente da One Light Brasil e hoje com um produto que vai ser excepcional para sua decoração com ele conseguimos riscar fachadas enormes de igrejas com vocês o Pim Bim Bim Esse produto é totalmente blindado à água fazendo assim tanto iluminação externa quanto interna possui um chip de LED de 3 watts e uma lente poderosíssima que permite riscar até 20 metros sem perder a eficiência o seu ângulo de abertura pode variar de 6 a 11 graus é um aparelho bivote automático ligado diretamente na tomada pesando apenas 350 gramas e com 15 centímetros de comprimento dispomos do Pim Bim Bim fazendo branco quente ou verde muito utilizado na decoração de jardins E aí, você curtiu esse produto? Saiba que aqui você pode encontrar tudo para iluminação profissional acesse o onelightbrasil.com.br ou entre em contato conosco nas redes sociais vai deixando aí seu like se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos valeu galera e até a próxima E aí E aí E aí